Quem gosta de ouvir música enquanto toma banho tem que conhecer o iShower, um alto-falante à prova d'água e que se conecta com outros dispositivos através do Bluetooth. O som cada vez mais potente cabe numa mochila, tudo comandado pelo celular. E para os que acreditam que a TV 3D é o limite da criatividade, conheça o futuro da tecnologia neste simulador. Essas e outras centenas de novidades que logo, logo estarão nas lojas estão em exposição na Feira Internacional de Eletrônicos em Las Vegas. Mais de 3.100 empresas mostram seus produtos aqui. É uma grande vitrine do tamanho de 35 campos de futebol. Tudo aqui é projetado para encantar os clientes. Quem visita se deslumbra, afinal, aqui é possível conhecer iPods e iPads de última geração e os Ultrabooks, notebooks bem finos e com maior capacidade de processamento. Claro que algumas invenções não chamam a atenção por causa da tecnologia, mas digamos pela funcionalidade. Já pensou no celular que abre garrafa? Segura Globo e Copenbarro. Obrigado.